No sábado, a Biblioteca de São Lázaro abre às 10, com a sua tradicional visita guiada, para quem quer conhecer esta biblioteca, que é a biblioteca pública mais antiga de Lisboa, e os seus segredos, e os seus mistérios, e este magnífico espaço. Às 11h, temos a Hora do Conto, com a nossa temática deste mês, que é as Fadas Bruxas e Feiticeiras, e vamos voltar a ler a história de onde vêm as bruxas. É uma hora dedicada aos mais pequenos, quem queira vir em família, são muito bem-vindos. À tarde, temos a Oficina das Malhas, com a Joaquina Pereira, a partir das 16h. Quem quiser vir acrescentar um ponto ao crochê ou ao tricô, a Joaquina está aqui para ajudar e orientar esta nova oficina.